A gente vai para a Zona Sul, outro caso, outro aposentado. E esse foi morto a tiros. Vejo o senhor aqui após desavenças com vizinhos na Zona Sul. A maioria das discussões era por causa de barulho. Barulho com carros, com som alto, ele não gostava, reclamava, chegava até a brigar. A polícia agora investiga quem foi o autor dos disparos. Balança. Jogado no asfalto ficou o boné do seu Francisco Valdemar Santista Roxo. Um nordestino muito querido por todos aqui na vizinhança, mas também muito justo. Ele não gostava de barulho, de música alta, de encrenca. Era visto como um nordestino extremamente rígido por todos. E esse comportamento do seu Francisco fazia com que ele tivesse algumas desavenças com os vizinhos. Aqui desta rua, no bairro do Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Vez ou outra, passava alguém com carro, com música alta, molecada na rua fazendo barulho. O seu Francisco reclamava. Ele já estava tendo, há algumas semanas, desavenças com um dos vizinhos. Brigas em função dessa situação aí de barulhos, das reclamações que ele fazia. Ele queria sossego, paz, tranquilidade. Até que, no dia de hoje, o seu Francisco, no momento em que caminhava aqui pela rua, acabou sendo alvejado por vários disparos exatamente aqui neste local. Os vizinhos ouviram os tiros. Quando chegaram aqui no local, se depararam com o seu Francisco caído ao chão. O resgate foi acionado, mas quando os socorristas chegaram aqui, felizmente, ele já estava sem vida. Foi um desentendimento que já estava há dias. E ele acabou, né, se exaltaram em ambas as partes. E aí acabou acontecendo essa tragédia. Um caso misterioso, que está sendo agora investigado pela polícia. Quem seria esse atirador e esses disparos teriam relação com as brigas, com as desavenças do seu Francisco, com os vizinhos, com as exigências que ele fazia para que as pessoas não fizessem barulho e não permanecessem com os carros ligados, com música alta, aqui na rua, para que ele tivesse sossego, para que ele tivesse paz e tranquilidade. Um caso agora a ser investigado, a morte de um nordestino, torcedor dos Santos, que queria apenas paz e tranquilidade na sua residência. Se conformar, contar com a justiça, que seja feita e é isso. A polícia já tem formações ali de câmeras de segurança na região. Agora vai verificar para ver se encontra o atirador.